A TV Surdo apresenta resultados de pesquisa sobre as principais lacunas no acesso a serviços de HIV para PCD em Moçambique. A Organização Mundial da Saúde destaca o suicídio como a segunda maior causa de morte em jovens com menos de 30 anos de idade no mundo. Casos de consumo de drogas continuam preocupantes em Moçambique. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Moçambique não sabe quantas pessoas com deficiência são seropositivas. As campanhas de comunicação em HIV no país não observam questões de inclusão. Os medicamentos, como antirretrovirais, por exemplo, não apresentam braille para cegos. São resultados de um estudo apresentado pela TV Surdo ao CNCS. Na ocasião, Francisco Mbofana, do Conselho Nacional de Combate ao Sida, admitiu a inexistência de serviços relacionados e disse estar muito aberto para colaborar nesta área. A TV Surdo apresentou ao CNCS um estudo que evidencia as lacunas existentes no acesso, atendimento, tratamento, prevenção e cuidado do HIV-Sida para PCD. Na ocasião, Francisco Mbofana, do CNCS, disse estar muito aberto para colaborar nesta área e admitiu a inexistência de serviços relacionados. O relatório traz-nos informação que é útil, alguma confirma aquilo que temos estado a discutir, outra é nova e também nos traz recomendações que penso que são um bom objeto para o nosso trabalho atual. Ainda temos espaço para fazer as mudanças que sejam necessárias. O relatório destaca as barreiras enfrentadas pelas PCDs para aceder a serviços do HIV no país. Queremos que eles percebam, aceitem e envolvam a pessoa com deficiência no plano nacional número 5. Já temos o número 4, mas que envolvam no número 5. Achamos que a nossa apresentação foi algo positivo e pensamos que temos que trabalhar no combate ao HIV-Sida, na área de pessoas com deficiência. Que haja inclusão nos programas. O indicador dizia que é um elemento indireto que mede de forma indireta uma determinada situação. Então, se nós estamos a falar da situação do HIV-Sida em pessoas com deficiência, se nós não sabemos até que ponto eles são afetados, mantemos a dimensão do problema. Então, isso é importante. Com este estudo, a comunidade de pessoas com deficiência espera mais inclusão no acesso a serviços de HIV-Sida em Moçambique. Foi uma experiência interessante. Acho que a pesquisa permitiu nós termos, para mim pessoalmente, uma nova maneira de olhar para o HIV-Sida. Tendo em consideração um grupo muito importante e particular nesta luta. Foi muito positivo, porque as pessoas perceberam que as pessoas com deficiência não estão inclusas no combate ao HIV-Sida. No plano nacional número 3 e 4, as pessoas com deficiência não estão muito envolvidas no combate ao HIV-Sida. Daqui, o que vai seguir é que nós estamos, e a partir desta reunião que tivemos com o CNCS, temos uma iniciativa para que a pessoa com deficiência seja mais incluída na elaboração do plano estratégico número 5, que vai iniciar no final deste ano. O estudo foi realizado pela TV Surdo, com suporte da Contraparte Internacional. A saúde, educação e acesso à informação são áreas prioritárias para a inclusão da pessoa com deficiência. Drogas continuam a ser um motivo de abandono escolar por parte de jovens e adolescentes em Maputo. A cannabis sativa, vulgo suruma, é o tipo de droga mais consumida. Eu estava numa turma com colegas ouvintes. Não gostava e desisti. Comecei a ter amigos, bebia e fumava. Eu ia à escola. Os meus pais não davam dinheiro. Cansei-me e desisti. Agora bebo e fumo. Para me sentir bem. O jovem na imagem revela que além da escola, também abandonou o emprego por causa da droga. Em 2003, eu era pescador e ganhava pouco dinheiro. Deixei de trabalhar como pescador e comecei a trabalhar como pedreiro. Foi então quando comecei a fumar. Sem estudar nem trabalhar, o jovem foi submetido a um tratamento médico por causa do consumo de droga. Eu deixei. Eu deixei as drogas porque já sentia-me mal. Meu corpo doía. Estava fraco. Fui ao hospital, fazer teste e comecei a medicar. Tive a ajuda do meu pai. Job Mutombeni, da Associação Comunitária Ambiente da Mafalala, ACAM, reconhece que o meio pode influenciar os jovens a usarem drogas. Acreditamos que, devido à influência ou más influências, também as pessoas entram neste mundo devido à recriação. Na escola, nas festas e no bairro, na discoteca, a questão de falta de ocupação saudável, acabam ficando frustradas e também falta de oportunidades e aderindo a comportamentos de risco, sobretudo o consumo de drogas. Job acrescenta que, uma vez no mundo da droga, torna-se difícil os jovens saírem deste abismo. Muitos adolescentes estão a entrar e muita gente, muitas mulheres também, agora, têm entrado e aderido ao consumo de drogas pesadas e estão tornando-se dependentes delas. Para viver, para fazer qualquer atividade e, como devem saber, quem tem independência, fica marginalizada. Usualmente, as pessoas, quando estão dependentes, tudo fazem para consumir a droga. Alguns querem deixar de consumir, mas, infelizmente, é difícil ser desta vida sem algum apoio, sobretudo um apoio clínico e serviços especializados para a toxicodependência. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os jovens com menos de 30 anos são os que mais tentam suicídio. Problemas psiquiátricos, consumo de álcool e drogas são as causas mais frequentes. Nesses 40 segundos, cronometrados pelo relógio, uma pessoa cometeu suicídio no mundo. Ao final do ano, 800 mil pessoas terão morrido vítimas de suicídio. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o suicídio é a segunda maior causa de morte da população dos 15 aos 29 anos. Em África, Moçambique tem a maior taxa de suicídio, com 17 casos em cada 100 mil habitantes, o que significa que duas pessoas moram por dia. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam ainda que para cada morte por suicídio, são registradas 20 tentativas que resultam em algum tipo de ferimento. João faz parte dessa estatística. Depois da morte da mãe em 2010, desenvolveu uma tristeza profunda, a depressão. Uma vez eu me vi, eu me vi em casa, cheguei em casa, eu estava muito, eu estava muito, 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 muito tenso. Passou a viver com os tios e veio a primeira tentativa de suicídio. Levou uma faca assim na cozinha, caminhou para a casa do banho, eu me abriu, eu me abriu na casa do banho. E ele cortei essas partes das mãos, os cruzes praticamente. Então comecei a sangrar, entendo? O momento que eu ia sangrando, eu tentava me afogar dentro da banheira. Em um ano, foram duas tentativas. Com medo de que João conseguisse realizar o que pretendia, os tios decidiram buscar ajuda médica. Estou a fazer terapias de uma forma psicológica, como psicólogo. Então, eu tenho tido várias conversas comigo, que eu tenho contado na minha vida. Então, isso tem que ter aliviado sempre, sempre o meu tais de perda. Esse psicólogo tem me ajudado muito. De acordo com o sociólogo e docente universitário Carlos Colasso, o suicídio tem várias razões. O profissional explica as mais comuns entre os jovens. Deve-se justamente à pressão, às expectativas que os jovens têm, em relação à vida, em relação ao futuro e uma série de necessidades. O sociólogo adverte que o suicídio é um problema que pode se tornar maior e que compromete o futuro do país. A possibilidade da continuidade de uma sociedade depende muito da camada juvenil. Então, isto é uma questão que não só deve preocupar as famílias e as comunidades, mas também tem que preocupar as autoridades governamentais, instituições como saúde, educação e outras afins ou congêneros. No próximo bloco, saiba como fazer a gestão do seu negócio a partir de um telemóvel. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao seu programa preferido. Na primeira parte, reportamos as principais razões que levam jovens com menos de 30 anos de idade a suicidarem-se. Trouxemos também as principais constatações de um estudo realizado pela TV Surdo sobre acesso, tratamento e prevenção do HIV para pessoas com deficiência em Moçambique. A prática do desporto em Moçambique é vista como um bom momento de lazer. Mas há quem encontre em eventos desportivos um momento para ganhar algum sustento para a sua família. O desporto, em particular o futebol, é um forte meio de atração de massas em Moçambique. Os eventos desportivos não só são momentos para os adeptos apoiarem as suas equipas, mas também para os comerciantes aumentarem as possibilidades de negócio. Qualquer que é jogo, eu estou aí dentro, para conseguir vender, para ter o meu pão de viver. Isso que eu faço todos os dias, não tem como... Ah, dá para viver, dá para ir na escola, pagar algumas coisas na escola. Assim mesmo, pouco, pouco. Se aproveito vender, aproveito o movimento, né? Porque às vezes, acerta ao jogo que o campo fica cheio, nós conseguimos aproveitar de vender. Damos o melhor pão de cada dia, né? Porque ficar sentado, tentamos evitar mais outras coisas, criar problemas nas zonas. Os jogos da Seleção Nacional de Moçambique, os Mambas, são os que mais clientes atraem. Vendemos bem. Nos dias dos jogos da Seleção, vendemos muito bem. Sempre, sempre que há jogos, não só da Seleção, jogos para promissão bola, eu tenho que vir fazer o negócio assim. Então, quando há Seleção, maior ainda. Praticamente, para nós, quando há Seleção, existe uma pequena diferença. Dependendo de produtos que vendemos. Praticamente, nós que vendemos frutas, há muita aderência, diferente de outros dias. Mas não sempre as coisas correm bem para estes comerciantes. Praticamente, quando o Mambas perde o fim do jogo, ali há fogo, praticamente já não há nada. Porque muitos adeptos, quando saem do campo, a tendência já é de correr para casa, estão chateados. Eles zangam, ficam furiosos, até dizem que vão para casa, nós não vamos comprar nada, porque o Moçambique perdeu. A época futbolista dura cerca de 10 meses em Moçambique. A derrota dos Mambas não só entristece os moçambicanos, como também compromete o negócio destes comerciantes. Jovens universitários criam um aplicativo de gestão financeira. O objetivo é facilitar a gestão de microempresas, bem como de negócio informal. Fazer um negócio exige domínio de gestão. Desenhar um plano de negócio, fazer contas, produzir relatórios sobre rendimentos e despesas, não é tarefa fácil. Para ajudar empreendedores a gerir o seu negócio, um grupo de jovens estudantes desenvolveu o e-conta, o aplicativo móvel de gestão financeira. Auxilia no registro de vendas de qualquer tipo de negócio, seja uma microempresa ou um negócio informal. Ele auxilia no registro de mercadorias de estoque e também na tomada de decisão. Ele mostra através de registros e análises que o próprio aplicativo faz que o que mais gasta dinheiro no teu negócio são as despesas de X. Caraba Sabela é estudante e tem sonho de abrir um negócio próprio de venda de calçado feminino. Mas por não ter conhecimento de gestão, vê no e-conta uma forma de ajudá-la a gerir o seu negócio. Como será um pequeno negócio e tem um aplicativo que posso ter no telefone e não escrever as coisas no caderno, tenho como anotar no telefone, tenho um aplicativo que vai ajudar a contabilizar tudo, será muito mais fácil para mim. O aplicativo foi uma iniciativa da Associação Nacional dos Jovens Empresários, ANS, em parceria com o BCI, Quidgest e a Embaixada dos Estados Unidos da América. Nós sentimos responsabilidade, a partir das novas tecnologias que nós já temos, de criar um aplicativo que na verdade se enquadre a realidade do nosso país atual, que possa responder a essas dificuldades que vários jovens a nível nacional têm de gerir, de fazer a melhor gestão dos seus negócios. Veja no próximo bloco como a URI BACOM ajuda na reabilitação de pessoas com deficiência na cidade da Beira. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique, e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia Inclusiva. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, vimos como podemos fazer a gestão do nosso negócio com recurso a um telefone celular. Falamos também de famílias que encontram em eventos desportivos o seu sustento. Na rubrica Mais Vida desta semana, vamos acompanhar como a Oriba Com, uma associação sediada na cidade da Beira, ajuda na reabilitação de pessoas com deficiência naquela região centro do país. Dez anos da organização da reabilitação baseada na comunidade. Hoje, Mais Vida está aqui no bairro Macrungo, na cidade da Beira, onde vamos perceber melhor quais são as atividades que estão desenvolvidas. Mas, para tal, vamos conversar com Carlitos, que ele é o supervisor desta organização. Carlitos, diga-nos um pouco quais são as vossas atividades, como é que recebem as pessoas com deficiência para reabilitar. Sabemos que recebem várias pessoas com deficiência com várias tipologias de deficiência. Os ativistas, depois da formação, eles entraram na comunidade para fazer a identificação dos clientes. Mas, dois anos depois, depois de muita melhoria dos clientes, então, nós já não vamos atrás das pessoas. As pessoas já nos conhecem, é as que nos procuram. também temos tido troca de experiência nos hospitais centrais, em outras organizações. As pessoas acabam nos conhecendo melhor através de troca de experiência que temos feito lá, e eles nos procuram. E, para aderir ao programa, é muito simples, é só abrir uma ficha aqui, não se paga nada, é tudo gratuito. É só abrir as fichas, e a pessoa passa a se beneficiar daquilo que o programa tem feito em prol das pessoas com deficiência. E, não é como atividades, nós temos exercício físico, conforme podem presenciar aqui ao lado, o colega a fazer. Para além de exercícios físicos, também atribuímos um nível de compensação, assim como cadeiras de rodas, canadianas, moletas, entre outros meios que nós oferecemos às nossas pessoas com deficiência aqui no Zambia. E as pessoas com deficiência são, naturalmente, todas da província de Sofala, ou recebem outras pessoas com deficiência a nível de outras províncias, Tete, Manica, Zambia, e por aí em diante. Enquanto só, estamos a receber pessoas da província de Sofala. Vamos conversar com uma mãe, não é? Chama-se Carolina. Vamos perceber melhor quanto tempo a sua criança teve a deficiência e de que maneira está a receber também a reabilitação. Ela está com problemas do braço direito. Foi um parto pélvico. Nasceu assim. Então, logo que descobri, no parto, dirigi-me ao hospital, onde recomendaram fazer fisioterapia e gastou hoje, há sensivelmente, seis meses. Nesse período que está a receber a menina que está a receber a reabilitação aqui no Babacom, qual é a tendência a um desenvolvimento? Sim, sim, ela está a desenvolver positivamente, até que, se depender do supervisor, acredito que para o próximo ano não estaremos no ficar, porque o braço já movimenta, está, para mim, está melhor. Crianças que chegaram aqui até nos colos, mas hoje em dia, hoje em dia já andam, já fazem todas as atividades, até já encaminhamos para as escolas mais próximas, como EPC do Macorungo, entre outras escolas aqui do bairro. E vamos falar agora com com a Dina, que ela está no curso de ação social, vamos perceber melhor como tem trabalhado, aliás, ela é estagiária aqui no Babacom. Nós trabalhamos, somos oito estudantes, vamos fazer aqui estágio integral, vamos fazer o curso de ação social, então, trabalhamos na base de reabilitação, baseada na comunidade, fazendo, primeiro, pedimos a pressão arterial, para podermos saber se é que o cliente está com atenção alta ou baixa, ou normal. Depois, fizemos massagem do corpo e fizemos exercício físico. Também fizemos visitas domiciliárias na comunidade, lá na comunidade fizemos exercício, massagem aos nossos clientes. para si já agora acompanham as imagens daquilo que é a reabilitação aqui no Babacom, imagens do dia a dia que esse centro tem ajudado as pessoas com deficiência a se reabilitar. foi assim que nós fizemos hoje umas vidas, a partir do bairro de Macronco, na cidade da Beira, na província de Sofala, mas concretamente na organização de reabilitação baseada na comunidade, ou seja, o Babacom que é financiada nos casos pela Light of the Olds, também com apoio da cooperação histórica para o desenvolvimento. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Agora vamos à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais dos meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode dizer sozinho setembro, outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Não se esqueça de exercitar para ir em casa. E assim fizemos mais uma edição do programa da TV Surdo. Veja as nossas publicações no Facebook e no YouTube e fique ainda mais informado. Já sabe, temos o próximo encontro marcado para daqui a sete dias. Fique bem. em casa. Tchau. Tchau. Tchau.